Hoje em dia preparou pra você uma matéria especial e acompanhou o movimento no maior centro de comércio popular da América Latina, a famosa Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. E registrou o desafio de pais que precisam lidar com a crise e convencer os filhos a ganhar brinquedos mais baratos. Agora, será que eles conseguiram? Veja na reportagem de Elaine Cortes. Brinquedos mais baratos, brinquedos, brinquedos. Parece até que eles ouviram. Preparem os bolsos. Pequenos consumidores saem às ruas. Um robô. Uma boneca. Um patins. Sobra pedido, falta dinheiro. E a estratégia de convencimento começa cedo. Eu tenho que convencer ele. O que você quer ganhar? Um ônibus. Tá muito caro esse ônibus? O pai diz não, a mãe fala sim e no final alguém cede. Foi com muita economia, mas vai. As moedas decidiram o impasse. Compramos um pote, né? Guardamos as moedas pra poder gastar com ele, né pai? Dá a condição que a gente paga e sobra cinco e oitavo, vinte e cinco, cinquenta e vai guardando. Aí vai juntando. Dão 200 reais. Dia 12 de outubro vira também o dia oficial de gastar os cofrinhos. A gente ajuntou um cofrinho durante o ano inteiro e aí quando foi perto do dia das crianças agora a gente abriu. E ela adorou, né? Mas quem não se previniu aguenta a dor de cabeça, porque a negociação com eles vai ser desafiadora. O que você está fazendo aqui? Estou tentando comprar brinquedo. E está difícil convencer o papai? Está. Por quê? Porque ele não está achando nenhum brinquedo ledal. Fala pra mim, o que ele responde? É mais uma voltinha. É complicado, tem que ir convencendo e vai passando o tempo e vamos levando ele pra frente aí pra ver se tem, acha mais alguma coisa pra ele. Não dá pra saber quem chora mais. Tentar escapar a gente tenta, né? Mas não tem como. É o pai chorando de um lado, a criança do outro. Será que o tamanho é um bom argumento? É uma boneca pequenininha que tem um monte de coisa pra cuidar dela. E o preço também é pequenininho? Não. Mesmo porque a gente tem o mês de dezembro chegando, aí vem outros presentes. Então a gente tem que pensar hoje, comprar algo que caiba no bolso e usando exatamente dos artifícios que a gente tem. No caso, a mesada vai entrar. A gente tenta ludibriar eles com outras coisas, mas não adianta. Eles já sabem, já vêm com a lista ponta. O consenso? Boneca pequenininha, preço na mesma proporção e, desta vez, rateio. Como eu e a mamãe trabalha, já ficamos certos. Ela compra metade e eu compro metade. Se eu tiver o dinheiro, eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. Mães e pais mais firmes, vovós nem tanto. Porque é neto, você sabe, amolece o coração da gente, né? A gente é mãe duas vezes. Vó, eu vó, né? Um filho, cinco parcelas. Nessa crise não dá pra escapar do cartão de crédito. Salariado tem que parcelar. E se o comércio dá um fôlego, olha só o que acontece. Quem é o último da fila, gente? É um labirinto. Quem é o último da fila? Por um preço mais baixo, eles dão a volta na loja duas vezes. Apesar do cansaço, a gente tá passando hoje, nesse aperto, vale a pena, porque ele merece. Meu filho é o único filho que eu tenho, quatro anos, e ele tá aí pra isso. Tem que ter paciência pra pesquisar e pensar rápido pra decidir. Se não... Ah, eles querem tudo. Não é rápido, eu quero esse, esse, esse. Falei, não, vamos escolher um só. Ele falou que tem que escolher baratinho. Dois filhos, 50 pra cada um. No ano passado foram dois, esse ano só um presente, só. E por trás de um monte de sacolas, pode ter certeza, tem no mínimo uma boa ideia. Em tempos de crise, esse monte de sacola é uma felicidade que não tem tamanho. Olha só quantos brinquedos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais de dez. Como é que vocês conseguiram garantir o presente da criançada? Vai ajudar todo mundo, tio, vó, mãe, pra poder fazer a alegria das crianças, né? Porque a crise tá pra todo mundo, mas eles ainda não entendem. Então, ele está feliz, já ameniza um pouco. Teve que fazer vaquinha, a gente comprou e vai dividir todo mundo, o total, um pouco pra cada um. As pesquisas de intenções de compra pro dia 12 de outubro indicam que mais da metade não vão comprar presente este ano. Quase metade vai diminuir bastante o valor dessa compra. Mas nada impede o movimento no maior comércio popular do país, porque aqui o clima tá no ar. Em cada esquina tem uma opção de presente que cabe no bolso dos pais. É bolha de sabão, pipa, as opções no alto. O preço, lá embaixo. 25 faz a 20, duas, 30. Não rasga, não molha, é tecido. Tem vários personagens. Tubarão, tigre, águia, morcego. Tem que dar uma choradinha, então? Ah, então, dependendo da pessoa, eu falo 20. Mas cai pra 15, até 10 reais eu vendo também. E como fazer mais em conta? Essa cartela custa 35. Eu tô fazendo já 30 já, porque minha maquininha quebrou. Eu baixei o preço. Parece que é a vez dos vendedores ambulantes. Pra nós não tem crise, né? Quem trocou a loja pela banca ganha um bônus. Hoje você veio pra cá pra escolher quantos presentes? Dois. Agora é mais barato, levando mais. Antes é mais caro, levando um. É preciso, claro, ficar atento à segurança, porque atrativos eles são. Até adulto vira criança. Nós tentamos um teste pra ver se funciona. Funcionou até demais. Aí o dinheiro do vendedor é que foi pelos ares. Quanto você perdeu? 50 reais. Ah, mentira! Oi? Fala 30. 50, 50. Na loja tá saindo 80. Já tá querendo me, ó. Na loja tá 80. Ah, fala 30. É sério, pode ir lá dentro pra você ver, da loja. Eu vou subir no prédio. O espírito da brincadeira está solto nas ruas. Feliz dia das crianças! Com muito amor e carinho. Em tempos difíceis, talvez o presente não seja das crianças, mas venha justamente delas. Repare só nesta cena. A artesã e o menino. Se você pudesse escolher um presente, assim, qual seria hoje? A bicicleta. Você não tem uma bicicleta ainda? Não. Mas se fosse uma assim pequenininha, você ficaria feliz também? Uhum, sim. Tem muitas crianças que não tem o que ganhar. Você mesmo ganhando um presentinho pequeno, você estaria feliz mesmo. Pessoas agora com essa crise econômica, né? Então o pessoal leva um trabalhozinho simplesinho e eles depois me contam. Fica tão feliz. Pode ser até um pedaço de arame. O que importa é o significado que cada um vai dar para o presente. Se não for o patins, vale uma segunda opção? Vale. O amor de passar com a minha mamãe. Afinal, eles são bons negociadores. E facilmente vencidos pelo cansaço.